Duuuu! Marca aí, mano. E a gente vai ganhar esse aqui, ó. Paradaise. Paradaise. Esse aqui não se ganha. Esse aqui é a bola vinte, mano. Paradaise, hein? É feio. Marfé do pai, véi. X, calma. E aí? Paradaise é isso aqui? Ah, é. O que tu faz? Não, mas é cego. Tá chegando perdendo. Vou pular um pão de zero pra pular a música que os caras estão marcando aí. Ah, vai tomando o cu, mano. Marca um lugar aí. E aí, e aí, e aí? E aí? E aí? Você que vai, vai? Não. Tchau, mano. Já era, hein? Tá nervoso, pessoal? E aí, cadê? Tá marcado o meu, não. E aí, mozada aí? E aí, tá caindo no squad. Vixe, compadre! Tá caindo alguns squad. Ei, tem squad aqui não, mas não, não. Cai não. Caiu ninguém, tá sério? Caiu ninguém, rapaz. Vou cair aqui, ó. Eu vou cair? Eu vou cair? Eu vou cair. Nego rei de janeiro. Nego rei de janeiro, hein? Vai tirar não. Vai tirar não, né? Vai tirar não, né? Meu Deus, vaza. Eu tô é longe já, amigo. Se eu morrer aqui, eu quito. Porre, tchau. Eu morrer aqui, eu quito. Pô, morre aqui. Tchau, tchau.